Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo de um jogo que não sei o nome, que é de jogo de tiro, e também, e também, e também, e gente, olha o jogo aqui, eu baixei, não, não é, já comando, não é, só, não, 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 não Let's do this PEDIDIDI PEDIDID! Não quero! PEDIDIDIDI PEDIDID! Quero! Eu não tenho você que chegar no YouTube serão bem! E te acus, e te acus, e te acus.